Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Paulo da Tecnologia. Vou trazer o review para vocês hoje aqui do A52S 5G, smartphone que eu comprei recentemente, um ótimo intermediário no mercado e que com certeza você vai mudar sua visão quando você assistir esse review até o final sobre ele. Importante destacar que a gente tem dois grupos de oferta, que sempre quando esse smartphone tiver algum desconto, eu vou postar lá para você. Esses grupos estão no WhatsApp e também no Telegram. Vou deixar o link aqui embaixo para você poder aproveitar. E esses dias inclusive até eu achei o preço dele por R$1.500. Então quando tiver alta promoção parecida a gente vai postar lá, tá bom? Galera, esse smartphone aqui é um smartphone que foi lançado em 2021. É um intermediário que chegou lá no começo do ano no exterior, na Europa, mas que foi de fato aqui no Brasil lançado em setembro de 2021. É um smartphone que tem um acabamento todo feito em plástico. É importante destacar que isso aqui parece um metal, parece um alumínio, mas não é. Aqui é plástico, ó. Módulo de câmeras também é um plástico. É um plástico que até que parece que é oco, não é de boa qualidade. Eu não gostei desse acabamento, mas isso se resolve facilmente colocando uma capinha, tá? E já nas laterais aqui também, já é um plástico duro também, que tem essa pintura aqui de cor prateada para poder imitar um metal. Nessa parte aqui do lado direito nós temos como de praxe, já em todos os celulares Samsung, o botão de volume menos e mais, o botão power para poder ligar e desligar a tela. Aqui na parte de baixo nós temos uma surpresa também que é o conector P2 para você colocar fone de ouvido e escutar as músicas com fone de ouvido com fio, um microfone para chamadas, entrada USB tipo C para carregar o smartphone e também para transferir dados para o PC, e aqui um alto-falante. Outro alto-falante aqui nessa parte de cima também, que qualifica o smartphone como a saída estéreo, principalmente para quem está jogando, para quem está ouvindo conteúdo de mídia. Nessa parte esquerda não tem nada, e na parte de cima nós temos a gaveta híbrida, que é para chip e para você colocar cartão de memória. Aqui você pode fazer o seguinte, você pode colocar dois chips, ou você pode colocar um chip e um cartão de memória, e outro microfone nessa parte. Nessa parte frontal aqui nós temos a câmera frontal, que tem essa animação bem legal quando você acende a tela, ela fica aqui nessa parte. Temos algumas mínimas bordas aqui, na parte de baixo é um pouquinho mais acentuada do que nas laterais e a parte de cima, e a tela é praticamente quase toda preenchida com a parte frontal do smartphone. E na parte traseira o módulo de câmeras não é tão saltado, você consegue resolver isso aqui facilmente com uma capinha bem fininha mesmo, e é um smartphone que tem as demarcações da Samsung nesta parte de baixo. Quando eu comprei eles, acessórios que vêm na caixa, basicamente foi o próprio smartphone, não veio com película, conforme você está vendo, a Samsung estava vacilando nesses quesitos, antigamente mandava película aplicada, que era aquela película de plástico, mas já ajudava para caramba, inclusive o S20 FE veio, vem com esse cabo aqui, que tem uma ponta USB-C e outra ponta USB padrão, e esse carregador aqui que é um carregador simples de 15 watts. Lembrando que ele tem o suporte a 25 watts, mas infelizmente só vem 15 watts, então se você quiser vai ter que comprar a parte. Poderia ter vindo fone de ouvido, poderia ter vindo película, uma capinha, mas infelizmente as marcas estão cada vez mais cortando custos, e infelizmente não está trazendo mais esses acessórios para a caixa do smartphone. Galera, falando sobre a tela do smartphone, é uma tela super AMOLED, tem resolução de 6,5 polegadas, já com leitor digital integrado na tela, isso aqui é bem legal mesmo, infelizmente ele não lê em outras partes, você tem que pressionar exatamente onde está mostrando a demarcação aqui, com isso você pode dar um toque na tela, que ele já mostra onde você tem que colocar o dedo, e também com o tempo você acaba se acostumando, não precisa acender a tela, você vem aqui direto já, pressiona o dedo e ele desbloqueia, é um sensor digital, diria para você que bom, mas não vai desbloquear se você simplesmente der um toque aqui rapidamente, ele não faz isso, isso aqui é só para top de linha mesmo, que vai funcionar dessa maneira, voltando para a tela, como eu disse para vocês, ele tem um aproveitamento muito bom de tela aqui, que corresponde a 84,9%, tirando essas bordinhas aqui, isso aqui não incomoda quase nada, se você colocar um papel de parede escuro, assim como eu fiz, tem a resolução de 2400 pixels por 1080, isso corresponde a 20 por 9, que é uma tela Full HD estendido já, 405 pixels por polegada, que é ótimo na minha opinião, você não consegue enxergar pixels, muito menos qualquer outro tipo de coisa aqui, porque é uma tela excelente na minha visão, tem o Gorilla Glass 5, que ajuda a você utilizar o smartphone, até mesmo sem película, para não riscar, caso você coloque com moedas, com chave e tudo mais, isso vai evitar, mas lembrando que vai ajudar a não riscar, você tem que tomar os devidos cuidados também, colocar uma película, porque eu particularmente, não deixo facilitar essas coisas não, tem a tecnologia 120 Hz, que deixa o smartphone muito esperto, muito rápido, você abre os aplicativos rapidamente, parece que o smartphone, é até muito mais rápido, do que propriamente, ele já é, por causa dessa tecnologia, do 120 Hz, e o brilho dele, é um brilho muito bom mesmo, é um brilho de até, um pico de 800 nits, mas lembrando que, na maioria das vezes, quando ele está com o brilho automático, ele pega 620, 650 nits, e não os 800 nits, os 800 nits, é para situações, quando você está debaixo do sol, ou que você vai fazer uma tarefa específica, que o brilho precisa, de mais atuação, do que o normal, e a tela dele galera, não é tão amarela, as telas AMOLED, antigamente, pegavam os brancos, puxavam para cores mais quentes, agora, o branco aqui da Samsung, das telas dos intermediários, estão vindo, muito bom mesmo, conforme você está vendo aqui, é um branco bem legal mesmo, um branco mais puxado, para o branco, do que propriamente, para o amarelo, e a calibração de cores, dessa tela, também é muito boa mesmo, são cores vívidas, você consegue controlar também, através do menu divisor, aqui, para colocar ela, nos tons mais frios, também, você que escolhe, a maneira que você quer calibrar, mas eu particularmente, deixei tudo pré-setado aqui, como veio de fábrica, porque eu gostei, da calibração de cores, e do brilho dessa tela, que é um espetáculo, ao meu ver, e já falando sobre, as conexões, também as entradas, e algumas especificações, básicas dele, como eu disse para você, já vem com USB-C, fone de ouvido também, para você, poder utilizar, com seu fone antigo, com fio, que muita gente gosta, com fone com fio, que é até melhor, às vezes, para jogar, para você, escutar as frequências, melhor do que fone Bluetooth, o chipset dele, que é o processador, é o Snapdragon 778G, é um chipset, já voltado, para a classe intermediária, bom, esse G no final, significa que é game, para você poder jogar, então, ele ajuda nas atividades, para você rodar games também, por falar em games, ele tem uma GPU, que é uma placa de vídeo, Adreno 642L, ele tem o suporte ao 5G, também, isso é importante destacar, como o próprio nome diz, 5G, então, você vai estar servido, com a sua operadora, caso chegue na sua cidade, isso, para mim, na minha opinião, não é fator determinante, para a compra, porque, eu acredito que, nos interiores do Brasil, afora, 5G vai chegar, mas vai chegar ainda, engatinhando, e daqui uns dois anos, só que vai se aprimorar, que vai ficar mais rápido, ele tem 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento, no caso aqui, o armazenamento dele, ele tem uma tecnologia, que é a tecnologia UFS 2.1, é uma tecnologia mediana, mas que ajuda, na abertura dos aplicativos, para você renderizar aviso, para você processar os dados aqui, a ponto do smartphone, funcionar tudo muito bem liso, tudo rodando aqui, da melhor maneira possível, conforme você está vendo, é muito liso mesmo, você utilizar, é uma experiência legal, você pegar na mão, esse smartphone aqui, e tem entrada também, aqui no cartão micro SD, de até 1 TB, você pode colocar aqui, mas aí, você vai ter que abdicar, de uma entrada, para cartão SIM, e você vai ter, só um chip aqui, no caso, se você utilizar cartão SD, se você quiser, utilizar os dois chips, e ter 128 GB, de armazenamento, para mim, é mais do que suficiente, esse armazenamento interno, e até mais rápido, do que o armazenamento, de um cartão de memória, o som dele, como eu disse, é estéreo, tem bons níveis de grave, agudos, inclusive, é bem próximo, do que o S20 FE, transmite, em relação ao multimídia, então, é bem legal mesmo, em questão aos jogos, ele vai rodar, tudo muito bem, lembrando, que as vezes, se o jogo, for muito pesado, tipo, Gainte Impact, vai rodar, muito, muito, muito lagado mesmo, aí você vai ter que colocar no médio, tá, porque as vezes, você pode perder FPS, você pode perder a jogatina, e aí, eu te recomendo, você colocar no médio, se você quiser jogar, a todo o custo, com FPS lá no alto, mesmo que o jogo, seja pesado, aí eu recomendo, você pegar um top de linha, porque, esse smartphone, ele é um intermediário, para você fazer o uso das atividades, e jogar alguns jogos, no FPS médio, ou até mesmo, jogos mais leves, no FPS alto, eu fiz alguns testes aqui, de benchmark, vou mostrar para vocês, qual foi o resultado, que eu obtive, no AnTuTu benchmark, aqui, depois da atualização, ele até aumentou, essa pontuação aqui, era 400 e poucos mil, aí foi para 503.859, vocês podem ver detalhadamente, aqui, que a pontuação dele é alta, e realmente, para um intermediário, isso aqui está de ótimo tamanho, e já aqui, no Geekbench 5, também fez uma ótima pontuação, e deixei aqui, gravado no histórico, já para vocês verem, no single core, ele fez 745, e no multi core, 2586, então, realmente, vai suprir as necessidades, aí, dos usuários, diversos, desse smartphone aqui, falando sobre as câmeras, do smartphone agora, nós temos, cinco câmeras, aqui na traseira, e uma câmera, na frontal, na minha opinião, as câmeras, são razoavelmente boas, vou explicar, porque que eu disse, esse razoavelmente, e eu vou começar, falando já, da câmera frontal, para vocês, que é uma câmera, 32 megapixels, ela tem abertura, de distância focal, de 2.2, já a câmera traseira, aqui, principal dele, tem 64 megapixels, com uma abertura, de 1.7, é uma abertura boa, a ultrawide, tem 12 megapixels, com abertura, f 2.2, e uma abertura, de ângulo, de 123 graus, é uma ótima abertura, até maior, do que a do AC20 FE, quando eu fiz o teste, eu vi isso na prática mesmo, que ele pega mais os cantos, e deixa a abertura, do ângulo da imagem maior, tem uma câmera macro, de 5 megapixels, e uma câmera, de profundidade, também de 5 megapixels, ambas essas câmeras, tem abertura focal, de 2.4, que é uma abertura, já escura, falando aqui, da câmera frontal, é a mesma câmera, que a gente encontra, no S20 FE, falando assim, de modo geral, de modo, caso você analise, foto lado a lado, com apenas a diferença, do processamento, que o S20 FE faz, o processador dele, ajuda mais, na definição das fotos, mas é uma câmera, que faz excelente, alcance dinâmico, só perde um pouco, no modo noturno, quando você vai tirar, as fotos à noite, em um ambiente escuro, aí você, infelizmente, vai ter umas fotos, meio borradas, eu não curti tanto, já a questão a vídeos, tem uma estabilização, boa também, mas poderia ser melhor, às vezes treme um pouco, dá alguns solavancos, quando você está gravando, você acaba não percebendo, que dá aqueles solavancos, mas aí depois que pós-processo, ainda continua, aí aqui na câmera traseira, a principal, ela faz excelente vídeos e fotos também, tem uma estabilização, um pouco mais melhorada, grava até 4K 30 frames por segundo, essa também, grava até 4K 30, a ultrawide também, abre o ângulo e grava até 4K 30, tem um alcance dinâmico muito melhor, as fotos são excelentes também, e quando você faz o modo retrato, fica excelente mesmo o recorte, eu gostei bastante, enquanto eu estou falando, você está vendo aí o teste de câmeras, eu vou deixar aqui nos e-cards, para você assistir, porque de fato, esse teste ficou bastante completo, e dá para você ver aí, fotos e vídeos que eu fiz, contra a luz do sol, a favor da luz do sol, testes de foco, então eu fiz vários testes mesmo, para você poder tirar, suas próprias conclusões, e lembrando que, a câmera principal desse dispositivo, ela tem estabilização física, na própria lente, que é aquela estabilização OIS, mas eu acho que poderia ter, uma estabilização digital também, que é aquela estabilização, que diminui o ângulo, faz um crop na imagem, para poder melhorar ainda mais, essa estabilização aí, esse foi o único, entre aspas, pecado, que eu achei, nessa lente aqui, nas lentes do A52s 5G, para fazer os vídeos, mas para fotos, é um excelente smartphone, e já falando em bateria, galera, ele tem 4.500 mAh de bateria, suporta carregamento, de até 25 watts, mas o carregador que vem, é de 15 watts, você tem que comprar, um carregador à parte, para poder suprir, a necessidade, carregar mais rápido ainda, a bateria, vou dizer para você, que é razoável, não é tão boa assim, quanto muita gente fala não, se você carregar o smartphone, de manhã, e ir lá para as 7 da manhã, ele vai durar aí, até no máximo, umas 8, 9 da noite, e não vai passar disso, para você utilizar, redes sociais, para você sair no 4G, na rua aí, utilizar no Wi-Fi, jogar um pouquinho, então o uso mediano dele, vai ser de aproximadamente aí, durante o dia todo, e a noite, você vai ter que colocar, para carregar, agora se você for uma pessoa, que joga muito, uma pessoa que exige muito, do smartphone, aí você vai ter que dar, duas cargas no dia, isso é inevitável, principalmente depois, da atualização, para o Android 12, que acabou prejudicando, um pouquinho da bateria dele, mas em média, você pode conseguir aí, de 4 horas e meia, até 5 horas de tela, coloca nos comentários, aí se você tem, se conseguiu menos tempo de tela, mais tempo de tela, porque eu estou curioso, para saber, em relação ao seu uso também, já falando em desempenho, desse smartphone, não tenho que reclamar, nada dele, apesar de ser um intermediário, é um smartphone, que tudo roda muito liso aqui, o 778G, que é o processador da Snapdragon, aqui, é muito bom, a tela 120 Hz, também ajuda nisso, e também, o armazenamento interno dele, com a tecnologia UFS 2.1, é muito bom, para você fazer o uso do dia a dia, vai rodar os aplicativos, aí muito bem, vai fazer, que abra rapidamente, conforme você viu aqui, o Facebook abriu muito rápido mesmo, então, é um smartphone, aí, que vai trazer uma boa experiência, para você, já foi-se a época, que a Samsung, travava, nos smartphones intermediários, hoje, o sistema, os processadores, e inclusive, até mesmo, a tela de 120 Hz, ajudam, na questão de desempenho, e atualizações, esse smartphone, ele está com Android 12, One UI, já 4.0, atualizou recente, e a Samsung, soltou uma nota recentemente, que os celulares, top de linhas, vão atualizar, por 4 anos, mas não se disse nada, em relação aos intermediários, eu acredito, que pelo menos, 2 anos e meio, 3 anos, ele vai atualizar, tranquilamente, então, você pode comprar, esse smartphone, que você vai ter, suporte ainda, e atualizações de segurança, por muito tempo, em questão a segurança, como eu disse, a Samsung, preza muito, pelos usuários, e manda praticamente, uma atualização por mês, para fazer, a correção, e a segurança do aparelho, e já em preço galera, eu vou falar, 3 situações de preço aqui, que é a situação justa, injusta, e a situação sensacional, vamos lá, a situação injusta, começando aqui, para a gente poder, fazer por ordem, é você pagar, R$2.000, nesse aparelho, eu não recomendo, você pagar R$2.000, porque é muito, muito dinheiro, você vai investir, nesse aparelho, eu recomendo, um S20 FE, se for por R$2.000, situação justa, R$1.700, R$1.600, seria uma situação legal, para você pagar, neste aparelho, daqui, e já uma situação sensacional, é você pagar, de R$1.450, até R$1.550, que aí, vai ser um preço, muito bom, custo benefício, excelente, tá, lembrando, que o nosso grupo de ofertas, está na descrição, caso tiver a oferta, sensacional, ou justa, eu vou postar lá, para você comprar, você tem garantia, de um ano, desse dispositivo aqui, é um dispositivo, que já tem a tela, AMOLED, dispositivo que, tem 120 Hz, também um excelente, deitor digital, e processador, para você jogar, e GPU também, tá, então, eu recomendo a compra sim, vale a pena comprar, caso você não possa, investir no S20 FE, tá, e se você fizer, muita questão do 5G, também, porque, caso contrário, se tiver R$2.000, na mão aí, eu já recomendo isso aí, para o S20 FE, e tem comparativo dos dois, aqui no canal, vai estar aparecendo, aqui na tela agora, para você assistir, e eu vou deixar, o teste de câmeras também, para você tirar, suas próprias conclusões, o teste de câmeras, Vamos lá.